Então bora para mais um vídeozinho, tá? Esse é a continuação, já fiz um banner, já recortei as imagens, você já viu, já fiz um banner e agora eu vou fazer outro banner com a base naquele lá, então eu vou tentar fazer dois de uma vez só porque provavelmente vai ser mais rápido, entendeu? Então o que eu vou fazer aqui, ó, é pegar alguns elementos que não vão mudar, certo? Então eu vou tirar isso aqui do fundo, tirar isso aqui do meio, alguns elementos não mudam. Então, por exemplo, o x tudo, ele também vai ser com suco natural. Então, o que não vai mudar aqui vai ser o seguinte, deixa eu ver aqui, aqui a gente vai trocar, aqui a gente vai colocar x salada, isso aqui muda, mais suco natural, ok? Ok? Beleza. Fechou. Outra coisa, os sabores do suco não mudam. Agora, eu estou querendo mudar a disposição da escrita deles, tá? Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou tirar esse aqui, que é como eu x tudo, esse aqui vai sair tudo, certo? E vou colocar aqui x tudo. Não quero escrever o x tudo tão grande, vai atrapalhar ali, então eu vou pôr no meio. Só mais um pouquinho, beleza aqui. Aqui tá bom. Então, você pega esse aqui e corta tudo, tá? Beleza, tira esse fundo aqui. Agora, o que a gente vai fazer é inverter o que estava do lado de cá, e o que estava do lado de lá. Então, só para vocês terem noção como vai ficar. Vamos entrar aqui no Power Clip. Esse sai. Esse suco, eu vou inverter. Tá? Ele vai ficar aqui. E aí entra... Deixa eu ver se chama. E aí entra... Esse hambúrguer aqui. O que vocês vão ver. Que é bem maior. O que eu vou fazer aqui. O fato dele ser maior. E vai complicar um pouquinho ali no tamanho. Certo? Então, o que eu vou fazer. Diminuir um pouquinho. Até esticar um pouquinho mais dele. Subir aqui um pouquinho. Esse suco de maracujar. Vamos lá, dar um efeito aqui para trás. Seguindo a ripa ali. Guardar um efeito agora. Isso, beleza. Fechou aqui. Tá, fechou aqui. Tá, fechou aqui. Tá, fechou aqui. Isso aqui. Dá uma espelhada. Claro que você vai virar aqui. Ele vai virar... Tá bem errado. Então, eita. Então, vamos fazer o seguinte. Vira só isso aqui. Subir. Agora sim. Agora que são elas. Porque aqui vai ficar mais... Difícil de trabalhar. É muito complexo. Não, não. Não, não é isso aqui. É isso aqui, ó. Pego o retângulo. Vem aqui e corto aqui. Isso. Pá. Beleza. Isso. E aqui você... Que é aqui que tá a grande questão. Que é muito grande. Xixi e salada. Então, o que eu vou ter que fazer? De qualquer forma, eu vou ter que diminuir ali. De qualquer forma, eu vou ter que fazer um pouquinho. Entendeu? Vou ter que ir melhor já, né? Entendeu? Só invertir o lado, já fiz em relação ao X-Studio. Então, mais um pronto. E vamos pra outro agora. Esse aqui é o do hambúrguer. O hambúrguer, ele vem com o nut. Então, isso talvez mude um pouco, tá? Vamos lá. O hambúrguer com o nut. A gente entra aqui. Tira esse. Tira esses dois. Isso. Fecha. Vem. O hambúrguer com o nut. Maravilha. Esse parece que foi feito pra essa mesa. Tá muito bem. Proporção pra excelente. Muito legal. Muito, muito, muito legal mesmo. Aqui. E vamos procurar um nut. Tá? Vamos lá procurar um nut. Então, tá aqui. Achei o copo de nut. O sabor guaraná. Pra ficar mais... Mais legal mesmo. Coloca dentro do post clip. Cheiro pra frente isso aqui. O copo, eu cheiro esperando pra trás. Pra aparecer aquele... Tá, assim tá bom. Beleza. Ficou bom, hein? Muito bom esse recurso. Copo de nut. Tá, tá, tá. Beleza. Isso aqui vai ter que sair, né? Aquilo ali saindo. Isso aqui vai chegar um pouquinho mais pra cá. Normal também. Deixa eu ver como ficou no geral. Isso aí. Tem muito o que mexer, não. Posso colocar esse hambúrguer mais pro meio. Pode dar proposta. Daquela outra proposta. Mas como ele é um sanduíche mais... Mais simples. Mais popular. E... Acho que fica legal aqui. É... Tem que trocar aqui. Aqui você pega e tira. Que aqui, na verdade, agora... É... Um hambúrguer... Copo de nut. Você põe aqui. É um hambúrguer... Um hambúrguer... Um hambúrguer... Mas um copo de nut. É um hambúrguer... Mais um copo de nut. Um hambúrguer... Um hambúrguer... Um hambúrguer... Mais um copo de nut. Um hambúrguer... Um hambúrguer... Um hambúrguer... Um hambúrguer... Um hambúrguer... Bom... Ficou mais ou menos assim. E agora tá faltando... Só um. Eu perdi alguma parte aí... No que eu fiz. Enfim... Segue o jogo. Deixa eu encar aqui... Pra ver se... Perdi uma partezinha, mas eu acho que não vai interferir em nada não, então, beleza. Então, ficou assim, deixa eu passar só esse lenoge pra cá, equilibra mais a postagem. Aí, beleza gente, então foi isso aí e valeu.